Música Aconteceu na manhã do último sábado a aula inaugural do curso de pós-graduação Lato Senso em Saneamento, Saúde e Meio Ambiente do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC. Esta é a terceira turma formada por estudantes de Caratinga e cidades vizinhas, além de outras localidades, como Belo Horizonte, Viçosa, Manhuaçu, Coronel Fabriciano e Governador Valadares. Hoje o saneamento é prioritário, nós sabemos que tem muitos municípios com dificuldades junto ao Ministério Público e a gente quer contribuir com isso, a nossa experiência e levar quais são as dificuldades, quais são os problemas e trazer as experiências que a gente tem nessa área onde a gente está trabalhando e vendo que isso aí a gente tem como deixar um legado para os demais que viram aí como experiência, solução, o que é que podemos estar resolvendo para que nós tenhamos a universalização do saneamento como um todo. A turma é composta por profissionais presentes em várias áreas do conhecimento e atuantes no mercado de trabalho que buscam se atualizar procurando mais qualificação. Tendo em vista que eu trabalhei muitos anos na prefeitura de Caratinga e estive presente nas várias problemáticas do saneamento da cidade, presenciei essa questão que está relacionada com a saúde, com o meio ambiente, então eu senti necessidade de me aperfeiçoar nesse curso de saneamento, buscando mais conhecimento para contribuir com a perspectiva da cidade. O corpo docente é formado por uma equipe multidisciplinar de professores doutores com ampla experiência em pesquisa e ensino, referências em suas áreas de atuação. A estrutura da pós-graduação em saneamento, saúde e meio ambiente, inicialmente ela é formada por uma equipe de professores, são todos doutores, apenas um mestre, e de formação multidisciplinar. Nós temos professores que são médicos, biólogos, engenheiros, agrônomos, e a pós-graduação nós temos também alunos de diversas áreas de formação, nós temos direito a engenharia ambiental, biologia, pedagogia. O curso de pós-graduação possui um diferencial que é desenvolver projetos de pesquisa na área de saneamento, saúde e meio ambiente, que possam promover melhorias nessas áreas e assim contribuir com a qualidade de vida e conservação do meio ambiente. Além disso, todos os projetos de pesquisa geram produtos, artigos científicos e livros. O intuito da pós-graduação é desenvolver projetos de pesquisa que visem também atender a sociedade nas demandas existentes na área de saúde, saneamento e meio ambiente e também produzir artigos científicos, acadêmicos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.